Muita gente me pergunta como é que deve ser introduzido na leitura de alguns filósofos clássicos, bem conhecidos, com textos famosos, mas que muitas vezes escrevem de uma maneira difícil e que a compreensão fica um pouco entruncada porque a distância entre a obra e o leitor é ainda um pouco grande. Essa é uma série de vídeos que eu começo aqui dentro do VEDA para falar com vocês um pouquinho sobre o melhor itinerário, no meu ponto de vista, de leitura para esses filósofos. Ei, gente! Bem-vindos ao Luftballoon. Você está assistindo a mais um vídeo do VEDA e hoje a gente vai conversar qual é, na minha opinião, a melhor maneira de ler os textos de Platão, começando assim com alguns mais fáceis, de melhor compreensão, até alcançar alguns mais complexos, mais difíceis. Eu não vou colocar aqui nessa lista, nessa ordem que eu vou apresentar, todos os textos de Platão, é óbvio. Então, nesse caso, eu vou apresentar alguns textos, alguns livros muito importantes, mas que também fazem que um papel de introdução ao pensamento do autor. O Platão, ele escreve em forma de diálogo com, ali na maioria dos seus textos, o Sócrates como personagem principal ou como o principal interlocutor dos personagens que aparecem e ele funciona com uma espécie de atualização do que teria pensado Sócrates. Além disso, a gente precisa entender que, normalmente, se divide os livros ou os diálogos platônicos em algumas fases. Em alguns comentadores, a gente encontra que são três fases, outros a gente encontra que são cinco fases. Tá? Não vou entrar nesse mérito agora. O importante é saber que tem alguns diálogos que são mais socráticos, mais próximos de apresentar quem é Sócrates, o que ele pensava, ou até mesmo de aprofundar nos temas da sua filosofia. Outros de um período um pouco mais intermediário, em que o pensamento de Platão vai se desenvolvendo, e uns mais tardios ou mais maduros, onde a gente também costuma colocar o pensamento mais claro e mais identitário de Platão. Talvez o que você mais conhece seja o texto da República, porque ali também está contido a passagem mais importante do Platão, ou pelo menos mais conhecida, que é a passagem do Mito da Caverna. Inclusive, eu já falei um pouquinho aqui no canal e já até dei algumas dicas de filme, tá aqui no card. Bom, a gente não vai começar pela República, porque o texto realmente é maior, é mais denso, e pra que a gente consiga ler com mais tranquilidade, eu acredito que a gente possa passar por outros temas, por outras percepções da obra do filósofo. Eu acredito que uma melhor maneira de entrar na obra do Platão é a partir dos diálogos que envolvem o evento do julgamento e da morte de Sócrates, que são até mesmo sequenciais, assim, se a gente puder colocar numa ordem cronológica. Primeiro, então, a gente vai começar a ler o Eutifron, que ali se passa um pouco antes do julgamento de Sócrates, e vai falar sobre a justiça. Depois disso, você vai partir pro Apologia de Sócrates, e nesse texto você vai conhecer um pouco a defesa e também as acusações que Sócrates sofreu ali naquele processo de julgamento. Depois nós temos os eventos que aconteceram no momento em que o Sócrates já tinha sido condenado, mas ainda não havia morrido. Então vem o Críton, pra falar de dever e responsabilidade. E por último, ali antes mesmo do Sócrates beber a cicuta e sofrer aquela condenação, a gente vai ler o Fedon, onde ele vai conversar, ele vai pensar um pouquinho sobre a imortalidade da alma e também a morte que estava iminente pra ele ali. Depois disso, eu vou indicar o texto do Banquete. Esse é um texto muito tranquilo, muito leve, e vai falar sobre um tema que todos nós reconhecemos e todos nós também gostamos de falar, que é o amor. Aí, terminando o Banquete, você pode passar pro próximo texto, que é o Fedro. No Fedro, o diálogo vai discorrer em torno do que é o bem, do que é a bondade, do que é também o belo, se eles se reconhecem e também é um texto um pouquinho mais tranquilo de ler. Daí você vai partir pro próximo, que é o Teteto. Nesse texto, já se começa a apresentar a teoria do conhecimento de Platão a partir de Sócrates, mas ali vai acontecer também a discussão sobre a reminiscência, sobre a possibilidade do ser humano conhecer a verdade de forma dialética. Todos esses temas aparecem no Teteto. Então, você parte pro Fedro, onde vai também ter a discussão sobre verdade e relativismo, até mesmo conversando um pouquinho com o Teteto. E aí sim, você já começa a adentrar numa fase mais madura do Platão com os textos Górgias e Meno. Então, depois desse percurso, se você quiser já começar a ler A República, vai ser um pouquinho mais tranquilo, porque você já vai estar acostumado com a leitura do Platão e até mesmo um pouco mais apresentado as teorias que ele vai trabalhar em toda a sua filosofia. Tem outros textos, outros diálogos. Eu não incluí aqui, como eu disse no começo do vídeo, porque aqui é só um pontapé inicial. Eu tô deixando aqui embaixo também todos os links de compra desses livros, que estão lá na Amazon, e se você comprar pelo meu link, você vai me ajudar muito a manter esse canal. Também eu vou deixar aqui embaixo alguns textos em PDF ou e-book que você pode baixar gratuitamente. Eu espero que você goste, que você também indique pras pessoas que se interessam em ler Platão. Se você discorda, se você tem uma outra lista, comenta aqui embaixo. Eu quero conhecer a sua maneira de introduzir as pessoas no Platão e até mesmo de conhecer a obra dele. Se você já leu algum texto, também me conta o que você achou. Tem alguma dúvida? Põe aqui nos comentários. Não vai embora antes de curtir o vídeo, antes de se inscrever no canal e até amanhã.